Hoje, dia 26, segunda-feira, Marte contra Júpiter. Eu vou antecipar hoje, segunda-feira, o vídeo sobre essa dupla, esse desentendimento entre Marte e Júpiter, que na realidade acontece amanhã, terça-feira, mas que já está dando a pinta desde hoje, segunda-feira. Então, na terça-feira, eu estou antecipando o vídeo hoje, é a vez de Marte, insuflado por Júpiter, nos provocar aquela sensação de super vigor, super disposição, onipotência até, que nos levam a achar que damos conta de mais do que realmente conseguimos entregar. Cuidado ao agendar compromissos de atividade para esse dia. A tendência é esticar a corda e assumir mais do que, na realidade, temos condições ou tempo de fazer. Só que a gente acha que vai dar. No final das contas, acabamos simplesmente exauridos. Para quem tem aquela mania de colocar, assim como eu, um monte de coisa para fazer no mesmo dia, no único dia, deve frear essa tendência e selecionar os assuntos prioritários ou com urgência e aí sim gastar toda essa energia com eles, só com eles, em vez de se esparmar para tudo que é lado. Quer ver? Outra tendência típica desse ciclo, surgem oportunidades bem interessantes, vantagens, propostas, mas com um prazo muito curto para a gente decidir, para a gente aproveitar aquelas janelas de oportunidade, de prazo curto. Aí a gente fica esbaforida, sem fôlego, correndo atrás para tentar usufruir, aproveitar essa tal proposta ou oportunidade. Aqui você tem que se perguntar se vale a pena mesmo toda essa correria, se a vantagem dessa promoção, dessa proposta, é realmente interessante o suficiente para você correr tanto atrás. Mas, definitivamente, tudo tem o seu lado bom. Como é um ciclo, efetivamente, que aumenta a coragem, aumenta o gás, aumenta a disposição para enfrentar as batalhas, olha, convenhamos, cá entre nós a vida está cheia delas, de batalhas. Então, selecione um assunto, uma área da vida importante para as quais, ou diante das quais, você tenha que ser guerreiro para lidar com elas. E aí sim, parta para cima, colherá vitórias. Isso é certo. Então, não gaste munição à toa e escolha as suas batalhas. Será vencedor. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto